Dois anti-heróis, dois criminosos pelos quais trouxemos dois exemplos de empreendedorismo que deviam ser estudados nas faculdades de economia. Fica para saber quem fez mais dinheiro destes dois drug lords. Vou tentar spoiler o mínimo possível para os bronques e broncas que ainda não viram as séries. Saiam de baixo da pedra. É uma bruxanta mídia. No dia do seu 50º aniversário, Walter White descobre que tem cancro de pulmão e aproximadamente dois anos de vida. O até à data professor de química numa escola de Albuquerque decide mudar por completo o rumo da vida que lhe resta. Como as contas são altas e os rendimentos são escassos, Walter arranja um emprego a lavar carros e sente-se humilhado com o dever que tem de lavar o carro aos seus próprios alunos. Depois de ver uma detenção de fabricantes de metanfetaminas e de perceber os valores monetários envolvidos no negócio, Walter recruta um ex-aluno seu, Jesse Bitch Pinkman. Pequeno contrabandista da zona que o poderia ajudar com o seu know-how do submundo. Com a queda de cabelo motivada pela doença e por questões de estilo também, não me venham com a conversa que foi só da doença, Walter cria um alter ego denominado de Heisenberg, baseado na famosa cerveja. Estava a gozar, foi baseado no famoso químico Werner Heisenberg. Usando os seus vastos conhecimentos de química, Heisenberg e Pinkman começam a produzir metanfetamina azul, a sua assinatura própria que desde logo recolhe a unanimidade e aprovação no exigente mercado dos drogados. Interpretado por Bryan Cranston, Walter White quase esteve para não o ser, uma vez que os diretores do canal achavam o ator demasiado cómico para o papel, dado que vinha de várias temporadas com o papel humorístico da série Malcom in the Middle. Mas Vince Gilligan, o criador da série, fez uma forte pressão para que fosse Bryan interpretar o papel, pois já tinha trabalhado com ele e sabia o alcance do ator. E ainda bem, porque recebeu uma batelada de prémios e nem lhes passa pela cabeça imaginar outra pessoa a dizer Com um ar inofensivo e até de tio que fala pouco nos jantares de família. O personagem vai mudando gradualmente ao longo da série, tornando-se num temido, frio e imperdoável assassino. Já vos digo quanto dinheiro em estimativa é que este gênio do mal arrecadou para si. Vamos primeiro ao outro. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Já tinha sido retratado em algumas séries, filmes ou livros, mas nunca com tanto impacto como em Narcos. A primeira temporada mostra-nos a caminhada de Pablo ainda peixe miúdo no mercado negro até se tornar um barão que incendeia notas para se aquecer. Esta série foi tão influente que o próprio irmão de Pablo ameaçou acabar com ela, pois afirma que estava cheia de imprecisões e todos sabemos que o irmão do maior caminoso da história é capaz de ser a bitola da imparcialidade que a Netflix e o mundo procuram. Escobar foi um fenómeno único porque aproveitou o boom da comercialização da cocaína para os Estados Unidos e a instabilidade política da Colômbia para estabelecer um negócio quase imputável. Adorado pelo povo, controlava quase todas as formas de autoridade no seu país e em muitos sítios dos estates. Pablo, tinha a sua própria prisão. Como é que é possível? Claro que aquela macacada de mandar sicários matar gente não é o maior exemplo de civismo, mas também não estamos aqui para ser picuinhas, pá. Interpretado por Wagner Moura, ator brasileiro, este Pablo meteu-nos a todos a dizer prata ou promo como se fôssemos donos do submundo e engordou cerca de 15 quilos só para o papel. Aquela desculpa que eu adoro dar quando me perguntam porque eu tenho barriga. Ai, ai, é para um papel. Não, donuts, não, não. É para um papel que eu vou fazer. Bastante aclamada pela crítica e um sucesso comercial, esta série foi renovada para mais duas temporadas, sendo que o tema é o narcotráfico em si e não apenas a vida de Pablo Escobar. Com alguns pontos em comum, estes dois heróis vilões tocam-nos no coração porque no fundo nos provocam aquele sentimento de eu se calhar no lugar dele fazia o mesmo. Não sei porquê, mas ninguém ainda conseguiu mostrar muito bem porque é que as pessoas adoram tanto anti-heróis. Mais do que heróis até. Para além de serem os dois perseguidos intensivamente pela Bea, há outra coisa que une estes dois personagens o facto de à medida que os episódios passam eles se tornarem cada vez mais frios, distantes e desprovidos de humanidade enquanto se afundam no mundo do crime. Isto ia enriquecerem que nem Gavardos. Acho também... Estima-se que Walter White fez um total de 110 milhões de dólares com esta brincadeira. O que parece que o bar são trocos, pois segundo as minhas contas, Pablo fazia 420 milhões de dólares por semana. Foi até considerado o sétimo homem mais rico do mundo pela Forbes. Se estes dois chegassem a ter de se eliminar um ao outro, julgo que Escobar sairia vencedor. Porque embora ache Heisenberg mais inteligente e calculista, Pablo tinha ao seu dispor um exército e um país que tornaria mais fácil eliminar o marrão da química. Quanto aos dois druglords mais druglords deste mundo de druglord, é tudo! Não se esqueçam de deixar na caixa de comentários a personalidade que mais gostariam de ver desenhada. Não se metam na droga. Ah, e outra coisa, ao desenhado está a fazer vídeos que nem um maluco. Portanto, subscrevam e até já!